Puxa! Andeha huwaya kwa hei, tiundati reituwa, mi fuha marae, mi lanza fangali, hangino atundangi kwa hei, rokemba reituwa. Andeha huwaya kwa hei, tiundati reituwa. Appelée nanya nanya ou parfum des parfums par les amérindiens, l'anana est un fruit tropical qui trouve son origine en Amérique du Sud, notamment du Brésil, du Paraguay et aussi de l'Argentine. En étant un pays tropical, tout de suite, ce deuxième fruit exotique le plus produit dans le monde après la banane existe bel et bien à Madagascar et connu sous le nom de mananas en Malagas, donnant le fruit du même nom. C'est vrai qu'en plus de son très bon goût, l'ananas est un fruit qui recèle des bienfaits santé. L'anana a encore des choses à nous cacher ? Eh bien, pour pouvoir répondre à cette question, je vous propose de me suivre, de me rejoindre dans cette découverte dédiée spécialement à ce roi des fruits, tant apprécié en dessert ou encore dans des plats salés sucrés. Direction donc au cœur de la région de l'Itas, plus précisément dans le district d'Arivunumam, où les paysans produisent des mananas. L'ananas de Madagascar, c'est sur Canal Austral et c'est maintenant. La saison des pluies à Madagascar, c'est entre octobre jusqu'à mars-avril et celle que l'on trouve le plus facilement des fruits. On trouve des lichis, des mangues, des papayes, des agrumes, des pêches et aussi beaucoup de fruits bien particuliers des zones tropicales, comme des ananas ou mananas. Justement, l'ananas est une plante tropicale qui donne le fruit connu du même nom et qui appartient dans la famille des broméliacés. Il est cultivé dans de nombreuses régions de Madagascar, comme ce qu'on trouve ici à Rivunumam. La saison des pluies à Madagascar, c'est une plante tropicale qui est une plante tropicale qui est une plante tropicale qui est une plante tropicale. La coopérative est un peu d'abord. La coopérative est une plante de la coopérative. Il a un peu de plantée parワ mio, une campagne à faire de la coopérative. Une fois qu'on a une coopérative, c'est une plante tropicale qui est une plante tropicale. O que é o que é o que é o que é o que é? Essa planta herbácea pérenne porte longues feiras étroites, pointues e rigides, de 50 cm à 1,80 m, disposadas em rosetas e dentadas em geral. La floraison de l'ananas est caractéristique des broméliacées, avec au bout d'une tige généralement unique, une couronne de feuilles courtes au-dessus d'un ensemble de fleurs, donnant place après floraison aux fruits charnus de l'ananas. On a la tige, un organe court en forme de massue qui contient des réserves d'amidon. On a les feuilles qui peuvent stocker l'eau dans le tissu aquifère, le pédoncule qui est en fait la prolongation de la tige qui supporte le fruit. Et on a la couronne, puis les racines souterraines et aériennes et les rejets ou les dimbis en Malagas. On a la tige, on a la tige, on a la tige, on a la tige. 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 A Mãe dos Jãos já vivem com a gente aos nossos amigos. Quando a gente não se vê, a gente não viaja com as caras. O que é isso? A Mãe dos Jãos já vivem com as caras de Mães. A Mãe dos Jãos já vivem com as caras. Então eu vou fazer essa moça para fazer um bairro com que eu não posso fazer. Mas eu vou fazer um bairro da minha vida, mas eu vou fazer. Eu vou fazer isso no fériau de fevereiro. Quando eu estou fazendo isso eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso mesmo. para vocês não chegar a nada para fazer o col Koch para fazer o colar e até a gente vindo para ver a gente tem gente gente a gente tem aqui e isso é A gente já entra em uma área de relações, mas a gente pode fazer isso. Quando isso é normal, a gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. Não vai fazer isso. E a gente vai fazer isso. Durante a semana estivada, Arrivonuma atirem muitos dos coletores, dos revendores de ananas, pois os ananas são os melhores. O ananas é indiscutável um fruto de muitas vertus de saúde. Ele contém um bom número de vitaminais, minerações, nutrientes e enzymes que são muito úteis para ajudar o nosso organismo a lutar contra as malas e infecções. Em outre, ele não é um fruto muito calorífico. D'ailleurs, muitas pesquisas de métodos minceiros vantam seus méritos de frutos minceiros e brunem graça por excelência. A bromelina seria responsável desse fruto minceiro, nos reservas de graça. A rompimentação do mundo é um fruto de água. A rompimentação do mundo é um fruto de as malas e vivenso que os cachorros são muito confortáveis. A rompimentação do mundo é um fruto de água. A rompimentação do mundo é um fruto de água. Eu estou tecido com a sua mãe, eu fiz um filho com a minha mãe, eu fiz um filho com a sua mãe. Eu tenho um filho com a mãe, eu tenho um filho com ela e eu não tenho nada. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.